Uma cena está chamando a atenção de quem passa pela rua João Rus. Um trator está demolindo um prédio inacabado, mas ele começou por cima. A cena é curiosa e incomum. Um trator adaptado, desde a semana passada, faz este trabalho de demolição de um prédio na Gleba Palhano. Situação que chama a atenção de quem passa por aqui. Vale até fazer um registro. É a primeira vez, cara. Nunca tinha visto. É um negócio que é interessante, né? Cada imprudência era mais fácil, né? Mais rápido, né? Mas desse jeito eu não tinha visto nada, não. Este é um trabalho minucioso que requer muita atenção, principalmente com as pessoas e carros que trafegam aqui pela rua. De acordo com a construtora, todo este trabalho deve durar cerca de 90 dias. São dois maquinistas e um técnico de segurança do trabalho que são responsáveis pela demolição. De acordo com este agente fiscal do CREA, a obra está regularizada. Isso aqui é uma das técnicas de demolição que se conhece, né? Então aqui, nesse sentido, ela... Aqui como a área é densamente povoada, tem muitos prédios em construção e muitos já habitados, né? Uma implosão seria uma outra alternativa, né? Que poderia causar um acerto de transtornos, né? Pelo menos até o fim de janeiro, os moradores dos arredores vão conviver com esta imagem. E bastante barulho. E bastante barulho. E bastante barulho.